Saudações nobres ouvintes do podcast Sem Esperança Dando os meus questões sobre alguns eventos recentes Eu falo primeiro do Lula que, bom, ele expulsou a Nicarágua Embaixadora da Nicarágua e isso foi de uma retaliação dele A Nicarágua expulsou os nossos embaixadores Bom, apenas isso? Não, eu diria que, em termos de apoio internacional Ele está bem capenga mesmo Bom, por exemplo, parece que aqueles que eram amigos Quando ele tinha dinheiro a oferecer Acho que não eram tão amigos de fé E assim também o cenário geopolítico mudou de quando ele estava no poder, por exemplo Cuba, digamos assim, logo depois que o Fidel morreu Chamou uma nova Assembleia Constituinte E o que aconteceu? Mudou do sistema do país De comunista para socialista Fez uma gradação Continua uma ditadura, continua a gente fugindo de lá, desertando Que nem aconteceu nas Olimpíadas Pelo menos eu soube de um caso De uma carateca Então assim, de fato Também é algo que torna a presença do Lula um pouco inconveniente E por quê? Bom, basicamente porque o Brasil está precisando de dinheiro Eu digo o herário federal Está precisando E bom, ele não tem outra coisa A não ser fazer o quê? Chicotear os pobres Certo? É porque assim, esse negócio de taxar os ricos Ele vai taxar o quê? Ele vai taxar, por exemplo, as propriedades Empresas Agora tirar dinheiro, digamos Vai ser um pouco mais difícil, né? Você, por exemplo, não vai taxar um Monet de 40 milhões de dólares Que está na parede de alguém Impossível Se ela não declarar o Imposto de Renda, é claro Entendeu? E se ela tiver barras de ouro escondidas Igualmente Não tem como a pessoa ser tributada E ouro é um investimento de rico Certo? É um investimento Uma poupança de rico, digamos assim Porque A 350 reais o grama, né? Não é qualquer um que consegue Ter um Juntar uns Umas dezenas de unidades Bom, mas enfim O que eu quero dizer Então assim, o Lula vai ter que chibatar os pobres Não tem jeito Essa taxa Já teve a taxa das brujinhas Já teve um monte de coisas E ele já está fazendo devassos Ele já fez no começo do mandato Voltou a fazer E já está vindo a terceira devassa No Bolsa Família Em outros programas Alguns já estão até sociais De transferência de renda Que é conhecido E já está Como chama? E já está E já está Cortando por aí Cortando cabeça Que nem, por exemplo Eu posso dizer Que eu sou professor Que alguns alunos Estão tendo impedimentos Para conseguir Na Caixa Econômica Federal Por exemplo Ter acesso a esses valores Estão tendo Basicamente Se cria algum impedimento Aquela falha no sistema E por aí vai Basicamente Parece que o Funcionário Está agindo O bancário Está agindo de má vontade E de fazer um idiota Ou então Que a gente não está Mandando as documentações Para o lugar certo Bom É claro que E assim Isso daí vai Conforme a situação For se deteriorando E parece que Está sendo rápido Ele vai ficar Perdendo o apoio interno Porque como eu disse Ele já perdeu o externo Não tem muita gente Digamos assim Querendo investir No Brasil Querendo Se o Brasil Por exemplo Quiser Se mostrar Forte Digamos assim Não tem quem vai Dar guarida Para nós Para o Lula No caso E bom Ele perdendo Já perdeu o prestígio externo Ele perdendo o apoio interno É algo Que eu considero Que faz com que ele esteja Pior do que o Maduro O Maduro Ele pode não ter o apoio interno Mas ele tem o externo Por exemplo Ele tem apoios Da China E da Rússia Entre outros países Que são militarmente E economicamente destacados Óbvio que esse apoio Não vem de graça Porém Assim ele tem esse apoio externo Para que ele possa cometer Digamos assim Barbaridades E por exemplo Evitar que Os Estados Unidos Façam um Ataque preventivo Né E capturem ele Certo E bom Então nisso daí Ele vai pegar Os 30% Supostos Os 30% Que votaram nele E vai mandar Ele Escrivar A população Os dissidentes De bala De fato Não há muito O que fazer Certo? Bom O que mais? Eu posso dizer Bom Das Olimpíadas Eu acho Que assim Para quem Como eu Apesar de eu dizer Que apostas esportivas Não são uma fonte De renda Eu consegui Ganhar uns reais Mais do que perder E esse foi O saldo positivo É Bom E a A Marta Ganho Levou a prata Basicamente A única coisa Adorada Que ela teve É A bola São as Sete bolas De ouro E isso Porque não tinha Ninguém mais Para competir Mas já Demonstrou Que ela Já é Defasado Ela e o Neymar Digam-se De passagem Porque Assim Neymar Já está Pensando Em desistir Por causa Da Lesão E ela Também Sinceramente Futebol É um jogo Que machuca Bastante Os joelhos Outra coisa Falando em Olimpíadas Bom Falou-se Que Como chama Falou-se Que os Atletas Iam pagar Imposto Pelos Prêmios Que receberam Prêmios Em dinheiro Não A medalha Em si Porque senão Você vai Estar Literalmente Você vai Recolher Centavos Porque É aço Com uma Banho De ouro Certo Ainda com menos Ogo Que as outras Porque tem o ferro Fundido Da Torre Eiffel Mas Sendo Direto É assim O Lula Lançou Uma medida Provisória Isentando Eles E Isso foi Algo Digamos Com o Que a Producente Porque Só deu Munição E além Do mais Um outro Deputado Até autor Da reforma Tributagem Deputado Baleia Rossi O MDB Já tinha Feito Esse projeto De lei É que o Lula Pelo fato De ser uma Mídia Provisória Ele tem mais Ele tem mais É Agilidade Do que Ir pra cama Passar por Sei lá o que Comissão Aí vai pra votação Aí vai pro senado Aí tem que pegar A sanção Aí não Sanciona Bom Basicamente É algo Que realmente Não é uma Prioridade Assim Pra Pro País E bom Eu diria Que essa Olimpíada Foi bem 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 comum Bem normal Assim Em termos De competição Tirando É É claro Eles dizerem Que no Rio de Janeiro Estava melhor Né Lagoa E Roguírio de Freitas Tinha menos Bosta Do que o Rio Sena É Decepcionante A França Está em pedaços Né A Inglaterra A Inglaterra Tá Também Tendo Confrontos Como é Entre Muçulmanos E a população Nativa E Bom Basicamente Ninguém Faz muita Coisa Fazer o que E assim Só pra Terminar Teve o debate Pra prefeito De São Paulo Mas Isso Que Moço Que Uma coisa Foi uma Palhaçada Foi Da Atena Devia ter Desistido Enquanto Há tempo É E o E pior é Em Franco Da Rocha Que é o Barbosa Da TV Pirata Que está Disputando As eleições Bom Mas Realmente Parece Que a cada Eleição A coisa Vai ficando Pior Pelo menos No sentido De Perder A vergonha E o medo De ser Ridículo Né Tudo mais É isso Feliz Deus dos Pais Obrigado Obrigado